Eu presto homenagem ao deputado federal Greg Marans, que tem sido um deputado bastante atuante, foi coordenador da bancada, foi recentemente líder do principal partido na Câmara dos Deputados. Uma iniciativa que a gente deve se solidarizar, e precisar cumprimentar o Guimarães por esse honroso título de cidadão fortalezense. A simbologia, prestigiano PT, anunciaram uma aliança? Sim, o PT é um partido com o qual eu tenho relação de longas datas. Não é uma relação nem agora, desses oito anos em que tenho tido o privilégio de ser governador do estado. É uma relação que já vem de antes disso, quando fui prefeito, quando fui deputado, em todas as oportunidades eu tive no Partido dos Trabalhadores um aliado importante para os projetos para o estado do Ceará. Esse aliado só não deixa o PT, é isso? Eu não gosto de deixar aliado, não. E o PMDB? Também não gosto, não. Quero que o PMDB seja meu aliado até o dia que eu estiver na vida pública.